Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei Me dê mais uma chance Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer tua vontade, doce Espírito E a minha vida seja tua vida Jesus, eu quero nascer do teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer tua vontade, doce Espírito Que a minha vida seja tua vida Jesus Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei Me dê mais uma chance Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer tua vontade, doce Espírito Fazer tua vontade, doce Espírito Fazer tua vontade, doce Espírito E a minha vida seja tua vida Jesus, eu quero nascer do teu Espírito Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero passar minha paz Fazer Tua vontade, doce Espírito Que a minha vida seja Tua vida, Jesus Eu quero vencer do Teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer Tua vontade, doce Espírito Que a minha vida seja Tua vida Que a minha vida seja Tua vida Que a minha vida seja Tua vida, Jesus Feche os olhos e adore o Senhor, igreja, agora